O queimem minhas mãos Finjo perder alguém Que o sonho resgatou O alto que o matou Tenho minhas mãos, pois assim As islas voaram com o vento que sobrar Que eu não irei acenar de seu papel Você é o meu filho todo pecador Que sua alma seja perdoada E sua enfermidade curada Em cada nota executada Que sua alma seja perdoada E as coisas todas você Pode ser que eu te morrer Com vontade de viver Deixe de ser a derrota A chamar-lhe se for preciso 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 Eu acho que você Tem uma Inferioridade Eu Pudei-me minhas mãos Vejo perder alguém De um sonho, um rescato De um ator E o teu grito será você Que me dará de volta então Go! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 Proceguir, tentar esquecer A única verdade que não vai desenvolver Caminhar, só te esperar Tardear de mim mesmo que acabou Não, não, não será Dito o que você esperou Dentro dessas vagas de sofrimento que ficou E a certeza que continua Do que nasce embora e atraspresas De seu poder adiantar Eu sempre busquei procurar por ti Ir na fé de se encontrar Os erros que disseram pra mim Perdarei nas falhas que criei E com isso te mostrar O que sobrou de um risco de permanência Eu sempre busquei procurar por ti Ir na fé de se encontrar Os erros que disseram pra mim Tentarei nas falhas que criei E com isso te mostrar O que sobrou de um risco de permanência Impossível de ser Mais uma história que é criada Pra contar Sofrerá tudo um dia O que levou a vida inteira pra escrever O único valho que Habita a folha que acabara de Se cair em um assoalho O vento sustenta Teus pés Que não seja mais Que não seja mais um vento ruim Que pegue tudo em calmaria E leve para o eterno esquecimento Em mim Tentou renascer Na dor da imagem de só Eu caí até o último fôlego Não consegui Eu caí até o último fôlego A ausência da voz Que trazia Que trazia paz É a força Que empurrou O anjo O anjo Já tá Com de nós Foi mais uma esperança Que se viu em defesa Do que hoje Não nos causa É mais Anjo É mais Tem que ser sua vez, como é sua, que é a escada Não diz a dia, não está fechando o meu cabulho Seria a forma filosófica e vamos ser Filma, o que você pensa? Ei, me Ei, me Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não lapidaram o meu clamor Por que? Acho que agora eu sei Filha sumiu A tela vai viver Talvez agora Tenho a tormenta Não lapidaram Não lapidaram o meu clamor Não lapidaram o meu clamor Não lapidaram o meu clamor Acho que agora eu sei Ele supriu Não lapidaram o meu clamor Não lapidaram o meu clamor Talvez agora Vida sua vez Não lapidaram o meu clamor 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 Isso Talvez não lapidaram o meu clamor Talvez 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 E mostro o caminho de volta Pra viver e não sofrer Não quero mais sentimento Preciso da verdade e disso segredo Sozinho e perdido tentando deixar Os meus pés no chão As coisas não mudam, tudo é o mesmo Toda a sua vida jogada no vento Mostro o caminho de volta Pra viver e não sofrer Não quero mais sentimento Preciso da verdade e disso segredo Conseguiremos nadar E os meus pés no chão As coisas não mudam Preciso gritar E no céu eu adoro E ao meu pedra Não grão de esperança E no céu eu adoro Estou pronto pra viver Estou pronto pra morrer Nem dizer que história foi em vão Destino as mãos Meus contos a inventar E jamais, jamais se esquecer De perder Não peço a minha comida E se iludir durante toda a vida Socorro a nossa Socorro a dor De perder De perder De perder De perder As lembranças Não vou te fazer sofrer E se esquecer E se esquecer E se esquecer De perder Sinto Sinto que a última palavra Foi adeus Sinto que a última palavra Foi adeus Sinto que a última palavra Então sobrou Uma vida injusta Justifica o sofrimento dos fracos A vida ocorre De perder De perder Se perder Não peço a minha comida E se iludir Durante toda a vida De perder Suportar a dor Suportar a dor De perder De perder Não é impossível Nossas vidas terem um outro final Um outro final Faz para as tuas mãos E vai pra você Com as lembranças Não vou te fazer sofrer Corro! 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 Se eu grito Cala, meu amor E me faz ser mais forte Na esperança De ver essas ruas Mais claras E poder andar Em paz E poder andar Em paz Não há mais um porquê E sentimento Pois o laço É mais forte E me prende a ti Não há mais um porquê Que eu toque Não há mais um porquê Não há mais um porquê Este desejo é só eu Este desejo é só Se eu grito, cala a minha dor E me faz ser mais forte Na esperança de ver essas ruas mais claras Me perdoe por as doenças de um Senhor Te impedindo de entrar em meu coração Sozinho a ti entregarei E novamente te machuco ao dizer Descansa sem ter perdão Este desejo é só eu Este desejo Oh meu Deus, tudo é bem que a volta me vem Se eu não sou Cadê a perfeição que me prometeu? E o céu cria-se sempre em tocar O alimentarás De rádio ou de amor Se eu grito, calo E novamente te machuco ao dizer Descansa sem ter perdão Este desejo é só eu Este desejo é só 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 Se inscreva no canal. Se alguém te julga por não saber quem é você, te deixam em um caminho, perguntam o que você quer ser, deixa eu te ouvir, não ligam se haverá mais um, terá alguém para enganar. Se eu quero ser pecado, lembrançado eu te deixo em paz, me preste de mim, terá alguém para enganar, seu ar e seu legado, nos pés do seu ar concretar. Pesadelos me fizeram caminhar e perder toda a esperança. Junto ao medo, vai durar a realidade, os olhos perdão-nos para não enxergar. Pesadelos me fizeram caminhar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL